Dinheiro pros players do GTA IP Cara, basicamente vou dar aí 2 milhões de dólares Dentro do jogo, que é coisa pra caramba Só que o pessoal vai ter um tempo pra gastar Se não gastar esse tempo, ó, morreu Vai perder tudo, então ó, deixa o like aí, se inscreve no canal Bora pra mais um vídeo, simbora Você, qual que é teu nome, doutora? Amanda. Ah, oi Amanda Oi Felipe Sacola Bom, quanto dinheiro você tem na conta aí? Melhor Vem aqui pra eu tocar uma ideia com você então Ô Amandinha, faz o seguinte, não era pra você participar Mas tá bom, né? Você me traiu e tal Tá valendo, mas você vai participar aqui de um desafio, tá ligado? Lembra de acionar Claro, eu tirei o RPG e você, pô, claro que você não vai lembrar Mas, hein, eu vou te dar 2 milhões aqui Só que você tem 10 minutos pra gastar E pode gastar da forma que você quiser Então bora Bora, começa aí, pega teu carro e escolha o que você vai fazer Você tem 9 minutos agora Não quer turnar um carro, não quer fazer alguma coisa Ah, quero Tá, nossa, nunca dei num Tesla, muito top Vamos ver se é rápido, tá? Ih, marca o lugar que você quer ir, pô, marca o lugar que você quer que eu passei Vai, não, vai na concessionária, vamos comprar um carro novo Ah, com 2 milhões, eu não sei se você vai conseguir comprar Aqui só tem que ficar o caro Ah, velho, gasta mais um pouquinho aí comigo, só 2 Pô, você me traiu, você quer mais ainda? Vai, escolha a sua máquina, então Deixa eu ver Ah, tem umas porcariazinha aqui de 160 mil Tem os conversível Vamos ver os carros mais caros Ó, tem uma Porsche de 9 milhões, muito caro Eu quero a Porsche A Porsche não dá, a Porsche é muito cara Por favor Olha, mano, o que eu posso te ajudar é no Corvette aqui, ó Com o Cat 4 Tá, quero ele Certeza? Uhum Olha, guys, assim, a gente deu um pouquinho de grana a mais? Um pouquinho? Comprei Muito Mas foi uma coisa boa, a mulher comprou o carro, né? Não comprou a arma Show de bola, hein? Bravo Cadê? Cadê o carrinho? Cadê? Muito obrigada, sacola Pelo meu carro novo Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? Ah, não Pera Esse beijinho? Esse beijinho, pô Eu sou um corno manso Que quero um beijinho Ainda dei 5 milhões pra minha ex Aí, ó Pelos velhos tempos É traído, ainda dá 5 milhões pra ir Ô, meu Deus Ah, bonito esse carro, hein? Também gostei dele É bonito, parece uma tartaruga? Parece Lento, lento Mas muito lindo Ô, parceiro Não sei se você viu aqui, mas, ó Eu saí na Forbes, tá ligado? Se tu vê aí Saí na Forbes tem um tempo já e tal Galera, pô Juntei uma graninha e tal Tô fazendo uma brincadeira aqui com o pessoal Que é o seguinte Vou te dar 10 minutos aí Pra você gastar 2 milhões de dólares aí da minha conta, tá? Topo, mano Tem que ser em qualquer lugar que pode gastar 2 milhões, né? 2 milhões Qualquer lugar Armas Isso aqui, mano, então Puxa o carro, ó 10 minutos contando agora, meu parceiro Vai, 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 vai Acelera essa joça aí Bora Vou dar uma ajuda aqui Vou ver se tem alguém lá Deixa eu ver A princípio tem Agiliza pra lá, meu parceiro 2 milhões em arma Isso aqui anda, mano Olha, se eu fosse você Pegava esses 2 milhões Pelo menos tu não ava um carro Que não é tão caro Vai custar uns 100 mil e, pô Entendeu? Juntar um pouco aí Eu não tenho nem carro, mano De tão pobre que eu sou Ô, cria Ei Oi, oi Mano, você aqui tá participando de um desafio aí da Rede Globo, mano Ele tem 10 minutos pra gastar 2 milhões E ele quer comprar arma Então agiliza ali o atendimento pra ele, mano Cadê? Deixa eu chamar o gerente ali pra vender Agiliza pro parceiro, irmão Vai, vai, mano Bota a pressão e agiliza essas armas aí O que você vai fazer com essas armas? Conta pra mim Vai ajudar a população? Vai ser um super-herói? Rapaz, eu vou ser tipo o Superman ou o Batman Tá assaltando loja? Entendi Cadê? Calma aí, deixa eu ver aqui quanto é o preço da signa tabela Pega a tabela Bonitinho Faz um desconto aí pro meu amigo, mano Ela dá barragem, pô Tem fac e tal E tem aquele descontinho brabo, não tem? Tem Se for a minha pistola, eu dou um descontinho aí Tá, e boa Dá pra 10 sig 10 sig? E pistola? Você vai querer pistola também, pô? É, pistola Quanto que tá também? Na tabela é 130, tá ligado? A pistola? É, a PT E aí o fuzil também é 130? A sig é 260 Faz aquele descontinho pra ele, mano Traz pra ele aí 8 sig, pô E 4 PT O que que você acha? Fica top, né, mano? Fica E o legal que esse vídeo aqui era pra ajudar as pessoas Tô ajudando o crime, né? Muito massa Tô comprando arma pra um cara aqui É, meu amigo Vambora, vambora, vambora Fazer a boa 8 sig e 2 PT Tá O Pix é 17332 Que é só dinheiro e espécie, irmão Não deixa a receita ver nada Aqui, ó Só dinheiro e espécie Aí, ó Tá certo, meu querido? Tá certo, mano Obrigado aí Tá contente? É 2 mil Por que que você gastou 2 mil em arma, mano? Ah, mano É porque Carro, tipo assim Carro eu não tenho, tá ligado? Eu só tenho esse carrinho e o L, mano Os carros que vêm aqui no jogo já, né? Então, você chega na cidade e você ganha ele Ah, tá bom, então Tá válido Parabéns aí Guarde suas armas, tá? Obrigado, mano Thank you Thank you too Com licença, comandante Tudo bom? Prazer? Tudo bem, empresário O senhor gostaria de comprar algum perfume, primeiro de tudo? O que que tu tem pra me oferecer aí, irmão? Então, eu tenho 87 perfumes aqui Eu vendo e tal Da hora, se quiser testar É bom pra caramba É produto diferencial do mercado Dá verificado, é que é Tem que cheirar o perfume, assim, ó Gostou, comando? Opa O que que é isso aqui? É relaxante, né? É relaxante, né? Então, aproveitar que o senhor tá relaxado Eu queria utilizar ação sua Pra eu pegar um dos seus meninos aí Que eu sou o empresário aí Que tá fazendo uma ação social Claro Ó, o senhor pode levar aqui o cabo Aqui Ô, ô, ô Ô, tá difícil aqui, mano Cabo, o senhor vai com ele, cabo Como é que você tá Qual que é o seu nome aqui, ô, cabo? Que tá na minha direita É Nicolas Nicolas Você tem dinheiro? Você tem quanto de dinheiro no banco? Tenho um pouquinho 120 mil Então, eu vou te dar agora, então, ó Pra você ficar feliz 2 milhões de dólares Pra você gastar da forma que você quiser, amigo Né, amor? Tô te falando 2 milhões de dólares Eu quero Se em 10 minutos você não gastar Você vai perder tudo Tem algum carro com 2 milhões na concessionária? Tem Eu quero Você não quer comprar um buquê de flor pra uma menina? Você não quer comprar vários celulares Pra distribuir iPhone aí de graça pra galera? Só? Não Não quer doar pra hospital? Não Ajudar as pessoas ali, pô, do hospital? Não Comprar uma nova maca ali pra UTI do hospital? Pô, custa um milhão Quero comprar meu carro Eu gosto de gastar Ó, então vamos fazer o seguinte Dá uma olhada nos carros aí da concessionária Vamos ver o que a gente tem de bom aqui Entra aqui e agora escolhe teu carro, irmão Eu tô escolhendo aqui, ó Carro brasileiro é todo 5 milhões É caro, é caro os carros aqui Por isso que eu acho que não compensa comprar carro na cidade Porque é muito, muito 2 milhões é muita coisa Minha meta que eu consegui juntar foi 540 mil Só que agora eu vou te dar 2 milhões aí pra você gastar da forma que você quiser Que é grana Só que o carro do concessionário é muito caro, mano É exagerado os preços aqui Tem um carro aqui, ó, de 145, baratinho Tu vai querer esse? Aham E o resto do dinheiro? Vou pagar a taxa da minha Lamborghini Quanto que é a taxa? 220k 220 mil? Tá doido? Lamborghini, cara É VIP, é VIP, é VIP Ó, pega aqui 2 milhões Faça o que você quiser com essa grana, hein Consegui comprar Consegui comprar o carro Comprou o Fiat Uno, meu parceiro Por 100 mil? Aí sim, bora Abre aí Vamos dar o rolê de Fiat Uno Bora Tá Você tem mais 1 milhão e 900 mil O que você vai fazer com esse Tante, cara? Não sei Não quer tunar essa máquina aqui? Eu vou, calma aí Só vou pagar a taxa da minha Lamborghini Boa, boa Ó, moleque sabe o que fazer, velho Comprou um carro simples que ele queria Vou guardar esse carro e vou pegar a minha Lamborghini, tá? Fechou Comprou coisa que ele queria Vai pagar a taxa da Lamborghini dele Porque ele não tem dinheiro Tem uma Lamborghini, mas não tem dinheiro pra manter Então ele tá É que a economia da cidade é que tá bem difícil, guys Então pra quem não sabe 2 milhões é muita coisa, tá? Obrigado, Cidade Nobre Tá disponibilizando essa grana, inclusive Caraca, que máquina, hein, meu parceiro? Uma Lamborghini roxona, né? Você quer tunar essa Lamborghini? Quer fazer alguma coisa com ela? Deixa eu pegar ela, meu Só que assim Não quero te apressar, mano Mas você tem só mais 5 minutos pra gastar essa grana Ó, peraí Peraí Deixa eu puxar Não sei se vocês estão puxando máquina Eu vou puxar a minha Peraí Puxa essa máquina Eles querem ficar conversando Eu vou deixar, cara Mas se der 5 minutos você vai perder Eu já avisei Vamos postar um racha aqui Vamos postar um racha Mas você vai postar racha e o seu dinheiro, mano O que você tá falando de postar racha, véi? Vou comprar mais um carro Vou comprar mais um carro Bora Bora, bora, bora Eu tô te falando, mano Agora tem 4 minutos Em 4 minutos você não vai comprar nada Você vai ir Eu vou pegar esse dinheiro de volta, cara Aproveita Tu tem mais o quê? 1 milhão e 600, né? É Tua cadeirante, mano? Você está sendo na vaga de cadeirante, policial? Pelo amor de Deus Mas vamos lá Bora, bora, bora Galera, esse moleque vai perder tudo Então, eu não quero te apressar Mas você tem 3 minutos, cara Você tem que torrar essa grana, véi Torra, vai na Munejo Compre um monte de faca Sei lá, faça o que você quiser, véi Comprei um carro de 270 Tá, mas você ainda tem 1 milhão e 300, véi Torra essa grana, pelo amor de Deus, irmão Deixa eu guardar meu lambochinho Vai, Drake Eu vou puxar meu carro Que puxar o seu carro atrapalha não, Zé Deixa o cara aqui que tá concentrado Bora, puxa essa máquina aí, irmão Puxou Ó, top, top Low Rider Caraca, carro diferente, mano Gostei Caraca, esse aqui Eu vou comprar esse carro também, mano Que da hora, mano Que carro que é esse? Não sei Tá, o que você vai fazer com essa grana agora? Não sei Vai na loja ali, no supermercado Vamos ver o que tem pra comprar lá, mano Você tem mais 2 minutos Aqui, ó Eu vou sacar no banco 1 milhão Você vai depositar? Aham Marca o banco aí Não, você não pode Você tem que gastar Você tem que gastar Você não pode Você tem que gastar Pega essa grana aí Torra aqui, irmão Torra aqui Ó, compra celular Compra fogo de artifício Compra rosa Compra tudo aí que der Até encher sua mochila Depois deixa que eu vou tonar teu carro, mano Eu sou mecânico É? É, você não quer tonar o carro? Eu quero Eu vou fazer o seguinte Dá o dinheiro e vou lá tonando Deixa eu comprar tudo aqui Não, mano Você tem mais 1 minuto, cara Compra, compra ligeiro Ligeiro Tem que ser rápido, velho Vamos tonar esse carro Passa o dinheiro, passa o dinheiro Passa o dinheiro, passa o dinheiro Passa o dinheiro pra eu tonar Passa o dinheiro, passa o dinheiro Envia, envia o dinheiro Pra eu tonar esse carro, mano Bora cabo, bora cabo Bora Eu dirijo, eu dirijo Não, não é Abre aí, abre, abre Abre, você não vai dirigir, não Deixa eu tonar Eu preciso estar no P1 Tu tem mais 1 minuto, irmão Ó, eu vou tonar o motor primeiro Depois você tonar as outras coisas, tá? A pessoa abaixou o carro, foi mal Blindagem também, turbo, botei Ó, botei tudo que é Pinta ele de amarelo Amarelo Esse aqui Tá, agora aqui na frente Escapou, ó Muitos capos Fala logo Fala rápido Deixa, volta, volta, volta Esse aí Esse aqui Esse, não Esse Tá, tempo esgotado, meu lindão Foi o que deu Sobrou Infelizmente, sobrou 800 mil Mas você conseguiu gastar bem Manda aí, manda aí O meu dinheiro O seu dinheiro? É, esse aí O 800 mil Não, você tinha 10 minutos Pra gastar 2 milhões Eu te falei Que se em 10 você não gastasse Você ia perder tudo Mas pronto Você gastou 1,2 milhões Tá contente aí Você ganhou dois carros Top Ah, eu gostei Eu, né Cara, eu gostei desse carro, hein, mano Sinceramente, achei ele muito da hora, velho É o carro mais bonito Que eu já vi um concessionário Por um preço muito barato Agora vamos lá no DP2, bora Eu vou nessa Valeu, gurizada Aí, meu parceiro Tudo bom? 7,7 Não, pera Não, paga não 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 Tá bom Quanto ficou brincadeira aí, mecânico? 60, pai Ação social de hoje, meu parceiro Aqui, ó Eu vou pagar pra você, tá ligado? Saúl Eu tô em doido Ação social aqui, ó É só pegar Papai Mandei 100k aí, ó Ota glória Caramba, velho Pronto Agradece aí, ó Felipe Sacola, hein Valeu, Felipe Sacola Tamo junto, meu querido Ô, pai, ô, pai Ô, Felipe Sacola Quem não dá mais um dinheirinho É que eu tô liso Tá liso mesmo? É pra me comprar É pra comprar Dar alimento na minha família Você vai me ajudar Na minha candidatura, prefeito? Lógico O bagulho é o seguinte, mano Eu vou te dar 10 minutos No máximo Pra gastar 1 milhão e 900 mil Porque eu já te dei 100 mil Então, ó Deleza 1 milhão e 900 Tem que gastar 1 milhão e 900 Comprou um carro Não é concessionário Mas todo mundo vai comprar Carro e concessionário? Você não quer comprar Coisas diferentes, não? O que você fala? Você não quer comprar O seu energético? Ah, pensa aí Energetico Comprar Arma? Onde vende arma? Tem uma galera aí Que faz um precibo bom Aqui pra gente Agiliza pra lá Marquei já Ô, mas tu é mentiroso, né? O quê? Eu que tô me candidatando aí Pra política E você que é um mentiroso, pô? Não, ué Você falou pra mim Que ia ajudar a família Com esse dinheiro, pô? Eu vou ajudar a família Eu vou pegar Pra me roubar Pra me ajudar a minha família Você acha certo isso, mano? É o mundo, ué Tem que dar nossos pulos, ué Então com esses dois Juntos de arma Você vai fazer muito mais dinheiro, né? Lógico Eu só quero que quando lance candidatura Pra prefeito Cidade Nobre Você me ajude, tá ligado? Lógico Sou o primeiro a votar no C Ah, então fechou Vai ter um sistema de candidatura Cidade Nobre, guys Eu vou me eleger a prefeito Então vamos ver se vai rolar, né? Se eu vou ganhar Já tô comprando os votos aqui Opa, irmão Bom dia Ô, parceiro Chama o gerente lá Que ele já tá ligado a situação A galera que eu tô trazendo aqui Tem dois Tem dez minutos pra gastar dois milhas Então, né? Tem que ser rápido Pode falar Vou chamar ele ali Viu? Tem que ser desenrolado Senão você vai perder tudo Fala, tu E aí, meu Pente É você que tinha atendido eu antes? Escafra Gamer de novo aqui É, ô, meu parceiro O bagulho é o seguinte Mesmo desafio Eu tô fazendo com esse cara aqui Ele tem dois milhões aí Pra gastar em arma Consegue fazer que ele desenrolar O mesmo valor de antes? Consigo Então fechou Oi, tu segue em quatro PT, certo? É isso? Você aceita isso daí, meu querido? Isso Você quer tudo PT? Lógico Tudo PT, tudo PT Você quer tudo pistola só? Tudo pistola Vai, negocia aí, meu irmão Você tem dois milhões Você que tem que negociar Vai, se vira Eu quero tudo pistola Tudo pistola 20 PT 20 PT? Gastei, pronto Gastou dinheiro? Acabou? Acabou Então deixa eu dar o dinheiro aqui pra ele Chegou os dois milhões aí? Chegou Valeu, Scorpion Boa, é nóis Valeu, gurizada E aí, meu parceiro Ficou feliz então? Nossa, demais da conta Agora com esses dois milhões Eu vou fazer dez, cinco, vinte, vinte e cinco milhões Me explica detalhadamente Como que você vai fazer dez milhões Com esses dois milhões aí em arma? Primeiramente Você vai pegar sua arma E botar a munição no pente, né? Tá Aí depois você vai sair pelas noites mundanas Pelo mundo da cidade E assaltar uns andolinhas E mandar passar tudo Vamos começar aqui já então Aí, parceiro Desce dessa bomba aí com a mão na cabeça Ele tá comigo Ele tá comigo Ué, desce igual O importante é ajudar a sua família Desce aí, meu parceiro Desce aí Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça aí É um assalto, tá ligado? É um assalto a situação aqui, irmão Passa tudo Assalta os amigos Os inimigos Passa tudo, Scorpion Passa tudo Eu tenho uma RPG, irmão Não, não vou brincar com isso não Vambora Valeu, meu querido Tudo bom, doutora? Só curtindo o sulzão aí? Tô, venho Se tu tivesse 2 milhões pra gastar em 10 minutos O que você faria com essa grana? Cara, venho Acho que eu compraria um carro Que carro? No caso, uma moto, né? Porque eu gosto mais de andar de moto Então, esse desafio que eu vou propor pra você Você tem 10 minutos a partir de agora Hã? É, ué Como assim? Ué Isso é na praça Como eu vou gastar isso? Na praça? Vai, tem concessionária Me faça os 2 milhões que eu compro Vamos junto lá Vem, vem, vem Bora, geliza, geliza, geliza Antes que você perca tudo Vai ter atenção ao prefeito da cidade, tá ligado? A única coisa que eu vou pedir pra você É divulgar minha candidatura Pô, Felipe Sacola Beleza, venho Ó, vou ver aqui as motos que tem Tem umas motos da hora aqui, hein? Ou pode ser a... A BAT2 Ah, a BAT2 É 2 milhões redondos, né? Aham, eu acho Você vai querer a BAT? Vou Pega esses 2 milhões aqui, ó E compra Deixa eu te mandar pra você Só comprar Meu Deus Lembra, vote Felipe Sacola pra prefeito, hein? Tá bom, tá bom Calma aí Eu tenho que depositar no banco Eu tenho que depositar Então vamos depositar rápido Bora, bora, bora Já se passaram quase 5 minutos Ó, peraí, eu vou mandar pra ele Vou mandar pra ele E manda pra mim Não, tá doida? Tá doida? Pede pra ele mandar primeiro, então Ele é meu marido Relaxa Aqui, ó, pega o dinheiro Vamos lá, doutora Vamos gastar essa grana Bora Decidi, então 2 milhões da moto Aí, não tá indo, boa Por que não tá indo? Não tá indo ainda Tem que clicar ali, ó Clica ali nos 2 milhões e compra Facinho Então, não tá indo Não, dá pra comprar ela, pô É 2 milhões redonda Eu vou tentar cobrar aqui pra mim Pra ver se eu consigo Tem como eu te transferir, será? Acho que tem Aí, ó, consegui comprar Bora, bora Deu bom Nossa, deu trabalho Mas deu certo Deixa eu ver aqui Bate, né? Aí, ó Essa motona aqui? Essa aí Tá, vou tentar te transferir aqui, ela Qual é o teu passaporte? É 26, 0, 35 Ravena? Isso Tá feito, Ravena Transferido, agora Parabéns Você ganhou uma motona Obrigada Toca aí Acho que te passasse o dinheiro de volta Isso Agora eu vou deixar esse cara bravo, hein Eu acho, doutora Ravena Que pela ajuda que eu dei e tal Eu merecia um beijo, não merecia? Um selinho Pra namora, patrão Com o que aí? Comigo Não, não, pô Tô aqui ajudando a família, pô Eu não posso não, senhor Titinho, sacola Você tá tentando talaricar um seu fã? Meu Deus Olha, você tinha aqui um marido Agora não tem mais Você tinha, viu? Vamos resolver a situação aqui, ó Olha, ó Viu? Resolvido, pô Ó, tá ali morto seu marido Vai, dá um beijinho aí Vamos ver? Não posso Mas, ó, vou te dar um presente O que é? Presente Uma rosa Tá válido, tá válido Tá válido Obrigado, pessoal Valeu, valeu Mas é isso aí, cara Muito bonito essa esposa Parabéns Que isso, cara? Tem que parar com esse tipo de coisa, guys Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham curtido a brincadeira Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta se vocês querem ver mais Um beijo Até o próximo e... Tchau, tchau Tchau